A ficção nacional nem sempre nos dá programas de excelência. Merecedores de Emmys e Oscars. Mas uma coisa é certa, dá-nos muitas pérolas. E hoje vou armar minha ostra e mostrar-vos algumas. Uma vez com minha ostras, aquilo é nojento. Sabe, pé de pescador, com unha encravada. E começamos com uma das minhas favoritas. Que andou sempre lá pela internet nas últimas semanas. E ficou completamente viral. Não por ser boa, mas por ser mesmo um vírus. Peço a vossa atenção para este momento genial de televisão. Tu não percebes, Gil? A minha mãe devia agradecer todos os dias por ter casado com alguém como o meu papi. O meu papi... Ele é flawless, Gil. Ele é incrível. Ele é super carinhoso. E além disso, ele nunca se esquece da minha amizade. E que eu ainda digo nunca mesmo. Never, never. Dos dias antes e já tenho uma notificação na app do telemóvel. E depois ele é super charmoso. Ele tem um body incrível para a idade. O que é que é isto? Alguém me sabe explicar o que é que eu acabei de ver. Será que quem escreve isto? Os guionistas pensam genuinamente que é assim que os jovens falam hoje em dia. Pá, o meu papi, ele é flawless. E além disso, ele tem um body incrível. Acho que comprou na Zara. Nunca se esquece da mesada. Tem lá sempre a notificação na app do telemóvel. É que eu não posso dizer MBWay porque não podemos dizer marcas. Então vou só aqui beber este refrigerante de laranja e jogar na minha consola. Esta malta sempre que tenta descrever assim estes diálogos jovens, epá, fica tão estranho. Isto não são dois jovens a falar. São só dois alunos do ensino especial. Vá, vamos ver só mais uma vez, por favor. Tu não percebes, Gil? A minha mãe devia agradecer todos os dias por ter casado com alguém como o meu papi. O meu papi... Ele é flawless, Gil. Ele é incrível. Ele é super carinhoso. E além disso, ele nunca se esquece da minha mesada. E quando eu digo nunca mesmo, never, never. dos dias antes e já tenho minha notificação na app do telemóvel. E depois ele é super charmoso. Ele tem um body incrível para a idade... Never, never. Pá, genial. Para mim está dado. Mas vamos andar uns séculos para trás até ao velho faroleste português. Numa série chamada Alentejo Sem Lei. É uma espécie de se o bom, o mau e o vilão tivesse sido feito em beja. Mas neste caso, iria chamar-se o mau, o mau e o mau. E tem para mim a melhor morte da ficção nacional. Mataram-me! A única ocasião onde tu esperas ouvir o Mataram-me é se estivés a jogar CS com os teus amigos pelo Discord. Agora em 1800 no Alentejo. No máximo vais ouvir o Vou Matar-te ou então Mataram o meu irmão ou então no máximo Ai, por favor, alguém me mate que não aguente mais com estes 40 graus e ainda não inventaram o ar-condicionado. Mas o Mataram-me, não, nunca. Mataram-me! Mas este programa é mesmo um assassino em sério. Está cheio de boas mortes. Ui! Ai! Ui! Ai! Ui! Ai! Aqui na taberna não, por favor. Fica tudo manchado e o sangue não sai com sabão azul. Mas aqui as batalhas não são apenas com armas brancas. Também temos lutas mano a mano. O pesadelo para qualquer germofóbico. Uma luta de saliva. E não, não é um linguado. Aladruzbo! Caparejo! Arga-me! Arga-me, porco! Toma cabrão! Se não fica assim. Espera aí que fica sem balas. Ficam com o pé na cova. Se fosse hoje em dia era mais perigoso que era uma luta de Covid. Naquela altura a esperança média de vida devia ser pai de 29. Ficigoso! Quer dizer que estás a cuspir no porco do teu pai? Pensas que estás a cuspir o porco preto do teu pai? Ai, sei o apanho face dele secretos. Nunca mais o encontras. E voltando para os dias mais atuais quando o fast food já foi inventado e infelizmente a Rita Pereira também chega-nos este clássico. Só me faltava ter de ficar fechada neste quarto o dia inteiro. Estou farta destas quatro paredes. Estou cheio de fome. Estou cheio de fome. Ai, apetecia-me tanto uma pizza. Ai, uma crema de pizza. Uma pizza. Ai, uma ai, uma ai, uma crema de pizza. Ai, abãe. Está lá é a fome do bicho. Ai, o que me apetecia mesmo agora era uma piça. Mas uma senhora piça. Mendo grande com tudo o que tenho direito. E também eu adoro pila. Adoro pila. Eu gosto imenso de pila. Não sou fofona. Não gosto de lamber grelos. Não, não. Sem grelos. Porque eu não gosto de salada. É só mesmo uma piça. E depois de comer fuma um cigarrinho. Eu acho que isso não é a melhor solução. Sabes do que é que te estás a precisar? De mudar de planeta. E um cigarrinho para descontrair. Mas isso é bom? Os meus pais sempre me disseram que isso faz mal. Ok, acho que tinham de dizer que é fixe. Oh, não há ali atrás de bafalas. Atrás do pavilhão C. Enquanto não entramos a PVT. É que nem por cima esqueci-me do compasso. Se calhar nem vou à aula. Se fizesse mal, os meus pais não me davam uma amezada só para tabaco. A sério? Yeah. Queres provar? Mas também não podes fumar a porta de casa. Achas que a heroína faz mal? Se fizesse mal, os meus pais não me davam todas as semanas semanada para a equitação. Anda lá a mandar uns bafos ao dragão. Tu só vais fumar? Onde estás aí, Melda? Não sei se estou. Experimentam. Olha ali uma gaiva a tua morte, avó. Onde? Olha ali uma gaivota morta a voar. Eu acho que estão a confundir nicotina com LSD e cogumelos. Eu sei que se dizia aquilo na altura. Pá, mas ninguém olhava. Até que o murro foi bem merecido. Aliás, devia levar murros até ficar com cara de batata. Claro que os morangos com o sucar durante tantos, tantos anos nos deixaram várias pérolas destas. Mandar em tino vais. Até parece mal que tu és da polícia. Olha, não sejas parva, está bem? Soraya não manda nada em mim. Sim, tu lá sabes. Mas também não te preocupes com minhas investigações porque eu não preciso de ir para nada. Primeiro, não há nada mais ameaçador que uma polícia de capacete. Ó senhor guarda, eu sei que tenho a corrente da bicicleta a chiar sem óleo, mas por favor não me prenda. Ah, coragem é bater na tua miúda, não é o caramelo. Tua sorte é que nós vamos dar uma oportunidade, meu. Ai, estás tão fodido mais apanhar tantas ó reposado. Vais ver o que é bom para a tosse. A mim não me dás música. Claro que aqui tinham sempre os melhores combates com aqueles efeitos sonores que parece o vento. Enquanto nasci que passava o WWE que era tudo encenado, aqui nos morangos é que se via boa porrada. Em relação às drogas, os morangos aqui também eram bastante pedagógicos. Desmatar isso. Fiz. Então como é que te sentes? Muito bem, esta cena é do melhor. Isto é da melhor qualidade. E a riá, tinhas razão. Eu estou nas nuvens. Que bem que temos gás. Hoje o dia foi para esquecer. Uma gãzazinha ao fim do dia não sabes o bem que te fazia. Isto é o quê? Maria Joana? Teresa? Kátia? É bom material. Escolar. Temos é de ter cuidado aí com o contínuo da escola. Se o senhor Paiva nos apanha. Quem é que se lembra desta luta incrível baseada no Naruto? E aí O que é isso? Ou do bullying que se fazia no Liceu dos Morangos. Ele agora tem culpa, está sem dinheiro. Olha que eu grito. O que se faz acontecer? Se não, vai ser pior para ti, estás a perceber? Bem, parece-me que ela não se importa que eu passe fome. Acho que vou ter de lhe dar uma banhota para você não ficar com as ideias mais limpas. Primeiro ponto. Epá, eu acho que ninguém roubou dinheiro do almoço. Isto não é uma série americana dos anos 90. É que se ainda tivesse a pedidinha apagança, ok, aí tudo bem, percebia. Mas pelo CBO... E depois, este é provavelmente o bully menos agressivo de todos os tempos. Vais à minha sala como? Enchê-la de porrada ali no meio da sala? Fazer chantagem com as nudges que tens dela a dizer que vais meter aquilo no grupo do lado subta turma? Nada disso. Vê lá se não queres aqui levar com estes 10 decilitros de água no cabelo. Olha que estamos em novembro e tu não tens a vacina da gripe. Vais sair daqui tarde, vais constipar-te, diz-lhe ir para o hospital. E tu sabes como é que anda este sistema nacional de saúde. Vais estar 7 horas à espera para ser atendida. Vais faltar o teste da economia. Tu faz bem as contas. Porra, o Putin ao pé deste malvado é um menino. Hoje em dia, os brancos com açúcar acabaram. Oh, sim, que pena. Mas, só na televisão. Porque temos agora aqui no YouTube várias séries de adolescentes que são, oh, o Mimo. Casos de adolescentes. Uma série jovem que está aqui no YouTube. E que em cada episódio fala de um problema diferente na vida dos jovens. Ansiedade, gravidez na adolescência, acne. Desculpe. Preciso de alguma coisa? É um copo de água fresco que se faz favor. Aqui tens. Obrigado. Obrigado. Um copo de água fresco? Oh, chefe. Até não tenho já aqui um à mão? O quê? Quer também um bitoque de avestruz? Ah. Então não tenho aqui já um feito? Oh, ainda está quentinho? Bem, eu dava 5 estrelas no zumato a este serviço. Excelente atendimento. Oh, Lobomir, mete aqui os olhos nisto. Então vai lá por onde é que andas, mano. Estava aqui enquanto tu jogaste. Vê tu por onde andas. Então me pareceu que vieste tu contra mim. Então me pareceu-te mal. Mas estás com algum problema? Vá, Ricardo, vamos, não lides. Oh, então, olha aí onde andas. Olha aí tu não é que andas, que eu estou a olhar para onde andas. Estás a olhar para onde andas? Estão a olhar para onde andas, eu só a olhar para onde andas. Em short, tens um copo de água fresca na mão, senão estavas fudido. Eu não bato em quem tem copos de água fresca na mão. Oh. É oficial, vêm todas as 15 semanas para casa da Mariana. Realmente, não há pais, comemos pizza e ainda bemos champanhe à Palluk. Onde é que me posso inscrever? É só este fim de semana. Para a próxima eles já estão de volta. Devíamos fazer disto uma tradição. Sempre que os nossos pais saem em Lisboa, fazemos uma festa na casa dessa pessoa. A mim me parece excelente. Pizza. Vou abrir. Não, não, isso é daquelas pizzas congeladas. Nota-se logo, pois. Se não foste abrir a porta da rua, foste abrir a porta do micro-ondas. Este episódio aqui é sobre gravidez na adolescência. Não, sinto que vou vomitar. Ultimamente andas sempre com vontade de vomitar? Acho que andas a comer comida estragada. Se não te conhecesse também, até diria que estás mais grávida. Era só uma piada. Mariana, há quanto tempo é que não tens o período? Estão a assustar-me, estou só mal disposta. Não respondeste à pergunta? Não sei, acho que há uns dois meses. Estás mal disposta? Então estás grávida. Duh, é óbvio. Estás mal disposta, estás grávida, claro. Sherlock. Não tomas pílula? Não, nunca precisei. O meu período sempre foi mais ou menos regular. Isso quer dizer que quando andamos com o lixão não usam proteção? Estás doida? Claro que sim, usamos preservativo. O preservativo não é o meio contraceptivo mais eficaz. Às vezes rompe e as pessoas não se percebem. Pois, o preservativo não é o método contraceptivo mais seguro. Às vezes rompe e tu nem notas. Quando estás lá no meio da martelada. Como é que tu pensas que eu nasci? Pois, é por isso que eu estou aqui. Só para confirmar, por acaso não tens milagrosamente um teste de gravidez em casa? Por acaso tenho. Pessoal, deu positivo. Como está a correr? O quê? Estás a falar a sério? Ok, vou comprar e já vou ir ter. Tenho uma coisa para vos contar. O que é que se passou? Estás bem pálido? Mariana, fiz o teste de gravidez e deu positivo. O quê? Estás a gozar? Achas que eu ia gozar alguma coisa dessas? O que vais fazer agora? Ela pediu para ir comprar o teste de gravidez e levar, porque ela usou já tem algum tempo. Vamos ir contigo, queres? Não, deixa a torre. Eu vou sozinho. Como é que este miúdo tem espermatozoides sequer para engravidar alguém, se ele próprio ainda é um espermatozoide? Depois temos também aqui um episódio que retrata a violência no namoro. Mas o que é que estás a passar aqui? Não se passa nada, João. Estou só a experimentar a senhora. Não se passa nada? Este gajo aqui é a aproveitar-se da minha namorada. Porquê estás a tocar nela? Calma, meu. Estás a ajudar a pão-lhe lá. Estamos muito bem aqui. Não, não está tudo bem. Este gajo estava a aproveitar-se da minha namorada. Claro que não está tudo bem. Ele estava só... Cala a boca. Ninguém te perguntou nada. E tu vem. É a última vez que tu tocas nela. A próxima vez que eu tocas nela, vou-te partir todo. Oh, então, então. Estás a ir tocar na minha dama? Ti, senão acabávamos já. João, não sei nada, eu já. É a última vez que eu te quero ver perto daquele gajo. A próxima vez que tu estás lixada. Vais-te arrepender. Está tudo bem? Você ajuda? Muito choro-se. Ai, caí. Mataram-me! Epá, eu adoro mesmo a nossa ficção. E nem é por ser boa. É por ser má. Há com cada pérola. Eu já tinha feito uma primeira parte deste vídeo. Mas com outros momentos. Se vocês quiserem ver esse, vai estar para aqui a boiar algures. E pronto, um lotinho é isto. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabes, se quiserem aqui ajudar o Riscas a comer, usei o cupão by Coutinho na Prozis. Ele quer ficar bicho. E também temos aí um Patreon. Para quem quiser ver mais macacada e alimentar este gato adorável e não agressivo. Ajuda-me.